Olá, minhas amigas! Olá, meus amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta! Eu sou o Dom, vamos para mais uma videoaula. Para você que investe a longo prazo, faz swing trade. Day trade é a abertura do nosso mercado gráfico semanal. Ontem, um dia positivo, como você pode ver no diário. Olha aí, a média de 21. Como resistência, e hoje vamos tentar vencer essa resistência 60 minutos. Isso aqui é o fundo da nossa correção. 103 e 400, daqui para cima, tudo é bonito. A gente só não pode perder esse ponto. Para você que opera o mini índice e o mini dólar, tem vídeo no canal com todas as marcações. Vamos dar uma olhada em como fechou o nosso mercado ontem. O índice futuro positivo, 1,43. O dólar negativo, 0,09. O Bitcoin continua negativo, mal fazendo retomada e fica se apanhando um pouco. Ações em destaque na ponta comprada. Cash 3, SLC Agrícola, Ezetec. Para baixo, como sempre, LW, SA3, Embraer, Rap Vida. Dá um pause aí, anota tudo, porque isso pode ajudar no seu estudo. Vamos dar uma passadinha agora no S&P 500, que fez fundo e vem tentando fazer retomada. O S&P 500 positivo hoje, 1,67. Isso é muito bom. Petróleo brand futuro para cima. Olha aí, os mercados verdinhos. Isso pode ajudar o dia por aqui. E a gente, quem sabe, vence a média de 21 no diário. Vamos voltar para o nosso gráfico e ver se encontramos na tela bons estudos. Que bom que você está por aqui. Deixe logo o seu like no vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sino, marque todas. Assim você não perde nosso conteúdo. Atenção, esse conteúdo nunca é uma recomendação de compra ou de venda, de qualquer ação ou índice no mercado financeiro. Vamos juntos? É aula. E olha aí, rapaz, a dona Oi brigando no fundo. Magalu, a gente vai falar e via também. Acompanha o vídeo até o final. Não perde nada, viu? E vamos começar o nosso vídeo com pets na tela. E olha aí, 13,25 foi o nosso ponto de estudo. Se você já bateu o seu alvo, protege a operação para, quem sabe, o mercado entregar o segundo e depois a gente carregar o terceiro alvo. Não brinca com o mercado BOVA11, a pedido de vocês. E olha aqui, fez fundo e veio brigar com a média de 21 no diário. Está igual o mercado? Claro, rapaz. Agora você precisa estudar e entender as correlações para entender melhor de BOVA11. Aqui eu convido você a despertar para o estudo sempre. Vale 3,79,91 é o nosso ponto de estudo. Quem está na operação é a operação em andamento. Ela só encerra no stop ou no alvo, preste atenção. E Eternite, olha aí, 12,99 é o nosso ponto de estudo. Você que já bateu o primeiro alvo, faz o quê? Bota o stop acima da entrada, o dinheiro no bolsito e cuida da operação. Para facilitar a sua vida, você tem no nosso site uma página membros, onde eu coloco todas as operações que eu pretendo fazer durante a semana, nunca como uma recomendação, e sim como um norte. Você olha para aquele ponto e faz um estudo. E aqui, olha, RENG3, RRRP3, PETS, olha aí o ponto. Vale, Eternite está aqui. E eu coloco, olha, o primeiro alvo em 13,38. O segundo alvo, 13,64. E o terceiro, a gente vai carregando. Olha, BRKM5, PK3, Alpa4, Bid11. Está tudo aqui e você vai conferir. No vídeo que a gente está fazendo agora, que no geral, pela leitura e operação, a gente se sai muito positivo no mercado. Quer fazer parte da nossa área de membros e ter esse conteúdo exclusivo para você, porque a área de membros tem senha, você só entra lá com a senha. É muito fácil, rapaz. Você entra em contato comigo por esse número, WhatsApp e mensagem de texto. Tem que ser uma mensagem de texto. E aí eu passo tudo para você por escrito, sem textos prontos, facilitando a sua vida. Se você quer ter resultado no mercado, precisa estudar e ter um norte para fazer esse bom estudo. E olha aí, quem bateu na compra no 12,99, já bateu o seu alvo, protege a sua operação e cuida da operação. É NBR3. A gente aguardou, aguardou, aguardou o ponto. 21,69. Está lá na área de membros também. Quem fez a operação, dá uma olhada aqui, rapaz. Ainda está na operação, porque não bateu o alvo, não foi no stop. É a operação em andamento. Dom, ainda posso fazer a operação? Se a ação corrige, não perde fundo, volta a subir dentro do horário do operacional? Claro que pode. Mas o pessoal que é mais prudente vai escolher operar o rompimento do topo. E olha, é uma recusa que dá muita atenção, viu? BBDC4, o bancão. Também está lá na área de membros o 18,57. Olha aí. Quem fez a sua operação, bateu o primeiro e o segundo alvo. Stop está acima da entrada. O dinheiro está no bolsito. E agora é hora de aguardar. Olha aí. BBAS3, 34,80. Operação já foi, rapaz. Agora você aguarda. Precisa ficar atento ao mercado e proteger a operação. E Tube4, o bancão. Também já foi a operação. Você já bateu o primeiro alvo. O stop está acima da entrada. O dinheiro está no bolsito. E você cuida da operação. Deixa essa menina andar. CVCB3, olha aí. Para baixo. Tocou um fundo. Vem tentando fazer retomada. Andou de lado ontem. Está vendo esse candle aqui? 10 horas da manhã. O amigo Dom já ensinou quando tem um candle assim. Ele vai delimitar o topo. E vai delimitar o fundo. Não é isso que ele está fazendo? O pessoal do day trade vai usar isso aqui hoje. Certeza. Não tem duas conversas. O pessoal do day trade vai usar isso aqui para colocar dinheiro no bolsito. Porque o racional é um só. Essa ação não pode andar de lado aqui o resto da vida. Você não vai ver isso no mercado. Isso quer dizer que ela vai ter que romper o topo. Ou perder o fundo. Para continuar se movimentando no mercado. Concorda comigo? Tem lógica no que eu estou falando? Então o pessoal do day trade vai jogar nos 5 minutos. Com metas e limites vão operar a perda do fundo ou o rompimento do topo. Colocando dinheiro no bolsito. Sempre com alvo e stop. Porque a operação pode dar errado. E assim você vai melhor. Tendo alvo e stop que é meta e limite. Que é o que você precisa no mercado. Preste atenção. Aprenda um pouco mais a cada dia. Se inscreve aqui no canal. Não perde a oportunidade de aprender um pouco mais a cada dia. BRKM5 que está lá na área de membros 40,88. Se você fez a sua operação. Olha aí. Já bateu o primeiro, o segundo alvo. Stop. Está acima da entrada. O dinheiro está no bolsito. E agora deixa essa menina andar. O terceiro alvo a gente vai levando. A gente não sai dele. A gente vai subindo, subindo, subindo. Stop. Se o mercado voltar e tirar, ok. Mas enquanto ele vai para o alto. A gente vai com ele. Está ok? Rente 13, olha aí. Está lá o ponto de estudo. 5,5,80. Fez ontem. Olha aqui. 10 horas da manhã. O mesmo modelo. O candle que vai delimitar o topo. Delimitar o fundo. E o pessoal do Day 3 aqui dentro. Certeza. Vai estar de olho para colocar o quê? O famoso dinheiro no bolsito. É para isso que a gente vai para o mercado. A gente não vai para o mercado contar história. A gente vai para o mercado estudar. Fazer operação. E tentar colocar um dinheiro no bolsito. Vão existir perdas? Claro. A gente vai controlar as perdas com limite. E vai sempre ter meta para alcançar um bom resultado. Sem sonho. Sem conversa fiada. Marfrig. Olha aí, rapaz. 15,92. Certeza. Está na nossa área de membros. Olha. Fundo topo. Fundo mais alto. Rompeu aqui dentro do horário do operacional. Pessoal da ponta comprada. Dom. Qual o horário do operacional? Dom. B3.com.br. Página vídeos. Operacional. Segredo de sucesso. Tem dois vídeos lá. Está ok? Agora, RR. RP3. 4,3,42. Se você está na operação, cuida da operação. Está de fora. Ainda tem tempo para fazer um bom estudo. E a dona Oi. Chovendo no molhado. Brigando com o fundo. Perdendo 0,68. Complica ainda mais. Tenha metas e limites. Não compre sonho. Isso aqui, olha. Foi notícia. Daqui a pouco nós vamos ter uma outra notícia. Ah, saiu da RJ. Aí vai lá em cima. Todo mundo compra. Ai meu Deus. Agora vai em R$10. E depois, olha aí. Não é a saída da RJ que vai mudar a história da Oi. Preste atenção. Empresa precisa ter lucro constante no balanço. Ouve o amigo Dom. E vai devagar, mas sem parar. Tia Maga Emiglu, tecnicamente falando, ainda não deu para fazer aquela operação em Magalu. Por quê? Porque Magalu retestou um fundo com um candle de pânico e depois para o alto. Precisa de correção para depois a gente encontrar a operação técnica. Dom, posso entrar pelo risco? Claro, vou falar pequeno. Porque eu falando pequeno, incluo todo mundo na minha fala. Você tem R$100 mil, R$1 milhão, R$10 milhões? Vamos falar para todo mundo. Nem todo mundo tem essa grana. Tenho R$1 mil para entrar em Magalu. O que eu faço? Compro R$250 aqui e aí espero para ver o que Magalu faz. Se ela desce, corrige, deixa fundo mais alto e rompe o topo, aí eu faço o restante da operação gradativamente. Se ela continua descendo e foi para baixo, estou exposto a uma retomada com um risco pequeno, onde eu sei e estou preparado que ela pode ainda corrigir mais, porque a taxa de juros continua subindo, porque a economia ainda está patinando e porque a gente tem um ambiente de eleições e muitas coisas para acontecer lá fora na gringa, que podem fazer o nosso mercado mergulhar ainda mais esse ano. Então, parcimônia, cuidado, prudência, devagar, mas sem parar. Agora, via na tela. E tudo aquilo que eu falei para a Magalu serve para via, porque tem um gráfico exatamente do mesmo jeito. Rompeu aqui, olha, quem andou de pânico 10 horas da manhã e tem a perna para o alto. Claro, muita gente já operou o reteste de fundo, mas você que está esperando uma operação padrão, pode ter o mesmo racional de Magalu ou esperar a correção para ver se faz pivô e vai para o alto. Ainda não tem sinal na nossa economia que diga, olha, o varejo vai para o alto. Dom, mas o balanço veio bom. É, angude um dia, não engorda cachorro magro. A taxa de juros continua subindo esse ano e continua ano que vem? Difícil, eu sei, mas em matéria de inflação, mercado, economia e política, tudo pode acontecer. E nesse caso, continua para baixo o varejo e a construção civil que vem fazendo o mesmo movimento de tentativa de retomada, você viu Cirela e Ezetec, voltam a mergulhar. Então, prestem atenção. E como eu disse, para facilitar a sua vida e você ter um norte nos seus estudos, olha aqui, é NBR3 e aqui tem sempre a data, olha, 6 de maio, dia que foi colocado esse estudo aqui, SUSB3, 9 de maio, olha aqui, LREM, 9 de maio, é assim vai, olha, PETRE 4, 10 de maio, BBDC 4, 10 e TUBE 4, 10. Pode olhar o gráfico, olhar o ponto, olha aqui, esse é o ponto de entrada, o primeiro. E aqui, primeiro, segundo, alvo e terceiro a gente carrega. Para você entender tudo sobre essa operação, está em domb3.com.br, página, vídeos lá, aulas para você evoluir no mercado. E olha, você é investidor de longo prazo, dá atenção a isso aqui, porque é a verdade que não te contam. Muito obrigado, eu sou o Dom, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe o nosso conteúdo até as 18h21 com o nosso vídeo de fechamento de mercado, se Deus quiser.